salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje eu vou estar mostrando como baixar e usar aqui a nossa bomba fake airsoft o pessoal que não manja muito né de programação sei que muita gente quer usar o projeto mas não tá afim de programar eu vou entrar no vídeo do nosso projeto aqui vou procurar aqui tem muita coisa aí tem projeto pra caramba belezinha é esse aqui dominação airsoft arduino final né é a última parte beleza estamos aqui no vídeo aqui a gente tem um link né essa é a descrição que eu tanto falo o pessoal clique aqui vai direto pro mediafire que é só baixar né gratuito aí beleza tá aqui compactado a gente abre o rar e retira essa pastinha essa pastinha é o nosso projeto né nosso rolo bandeira belezinha então esses quatro arquivos aqui o importante são esses dois do arduino o sketch e o proteus vou abrir aqui o arduino esse aqui nosso script né e vou abrir também o proteus aqui proteus 7 né tanto faz já mostrei que essas ligações não precisa fazer né elas vem junto junto com o módulo só compra o módulo ali só precisa ligar aqueles quatro fios já já mais o arduino arduino aqui nesse caso dois botõezinhos para a gente poder configurar e a chavinha aqui para o gerenciador né para quem vai gerenciar as configurações quantos minutos você quer pôr para cada equipe né para poder encontrar a bomba aí beleza bomba ou bandeira né então joia joia vamos aqui para o sketch para poder fazer o sketch funcionar ainda tem um detalhe por exemplo eu vou mandar executar aqui e já deu um erro né porque deu um erro porque a gente precisa adicionar essa biblioteca mesmo que você baixe o script já pronto né não precise programar nada mas isso aqui você vai ter que fazer tem que baixar aqui a biblioteca led control controlar o display mas é fácil né a gente clica aqui no sketch vem aqui incluir biblioteca gerenciar bibliotecas vai abrir esse caminho aqui nessa janelinha é só escrever o nome da nossa biblioteca led control é o que tá ali em cima né é de vermelho porque é esse que é o erro led control tem algumas opções a gente vai escolher essa primeira aqui só instalar e já era o lezinha e terminou de baixar aí só fechar e agora não dá mais erro joia joia carregou aí sem dar erro beleza no meu caso que eu vou estar usando o simulador proteus a gente tem que pegar esse endereço né mostrando passo a passo aqui o endereço que tem o ponto x a gente seleciona ele todo dá um contra o c para copiar né para copiar né abre aqui o nosso arduino simulado tab 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 contra o v belezinha tem um ok e agora é só testar nosso código está funcionando aí aqui os leds animando a nossa animaçãozinha básica aí beleza é isso aí bom eu vou mudar a posição aqui dos nossos leds eu vou deixar eles rodando lado oposto para deixar essas linhas mais bonitinhas né mais legais não precisa fazer isso aqui não mas é bom a gente não ter medo né colocar aqui vai ficar mais certo beleza vamos testar novamente tá aí ó funcionando aqui eu vou começar o jogo com a equipe verde pressionou o vermelho a gente domina né agora o vermelho tá com a bandeira belezinha bom eu estou fazendo aqui no formato circular mas não é obrigatório né lembrando que aqui a gente tem resistores de 100r deixa eu deixar pelo menos um aqui para o pessoal ver o valor né beleza vamos mudar o formato dos leds aqui que tem alguns projetos e que os leds são retos né isso aqui não é importante é só estética é uma opção aí né designer também é importante fica bonitinho né fica diferente então vou ligar é a mesma ligação só deixei eles retos vamos testar para ver ó funcionando a animação aqui eu vou começar com a equipe vermelha joia joia e agora a equipe verde vai pegar a bandeira né você pressiona o botãozinho ali e segura por um tempo joia joia agora a equipe verde que tem o controle né a vermelha tem 15 minutos para poder encontrar a bomba ou recuperar a bandeira aí o que o pessoal achar mais legal vamos voltar para a equipe vermelha o controle bem simples né aqui a gente configura eu vou mudar de 15 minutos para 1 minuto para a gente testar o final né pode estar ligada mesmo fecha a chavinha pode ser aquela chavinha de pode ser aquela chavinha de telefone né que só o dono vai poder mexer ou simplesmente um botãozinho né pessoal aí é a gosto beleza ó 15 minutos eu vou diminuir 14, 13, 12 belezinha vou colocar 1 minuto para ir mais rápido né para a gente não ficar esperando joia joia cada equipe tem 1 minuto para recuperar a bomba né ou para ficar com ela comecei com a equipe verde agora a vermelha tem 1 minuto para recuperar a bomba só um exemplo zinha contando o tempo aqui 50 agora eu vou simular que a vermelha pegou a bomba agora a equipe verde tem 1 minuto para recuperar a bomba belezinha trocar novamente a posse para a verde é isso aí agora vamos deixar o tempo acabar se ninguém recuperar o último que tiver com a posse ganha pelo menos eu acho que é isso eu nunca joguei esse jogo acabando o tempo aí joia 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 é isso aí galera bem simples né o pessoal que não manja muito de programação vai poder fazer bem fácil né o esquema do programa é o próprio diagrama ali do Proteus beleza é só ligar os LEDs ali na posição certa o resistorzinho o display e os botões espero que o pessoal consiga aí quem gostou dá um like e até a próxima o link está na descrição como o pessoal viu valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto